É duro, hein? O grupo do cartaz aí, né? Amor, arruma esse telão pelo amor de Deus. Por quê? Do seu lado direto tá apagado, meio bugado. Que agonia. Se olhou, mamou... Ah, sai fora. Olha a Letty aí, né? Cheia das mensagenzinhas. Ela, inclusive, mandando mensagens por galpontes, né? Não tá nem mandando aí com dinheiro, né? Não, mas vai aqui, né? Ó, ó, ó. Fite, isso aqui, ó. Gordura e proteína. O problema. Filápia, mira. Moleque, moleque. Tá muito bom isso aqui, bolinho. Brota aí, mira. Tá quente. Davi, acabou de sair. Copinho gelado. Eu tô pouco me fodendo pra o que você tá falando. Olha a boca, olha o palavrão, que isso. Mal educado. Vai, toma no cu. Vai me ensinar a ter educação. Tem que ter educação, tá xingando aí. Olha a boca, vai lavar essa boca aí, moleque. Vai dormir, vai. Já tá bom de dar atenção pra você. Dério mesmo. Tipo, você acha que 15 centímetros satisfaz bem? Ué, derrolou isso aí? 15 centímetros é muito. Eu acho que já fica ruim já, velho. Tô querendo pedir um sub, boy. O que que tá aí? Não, o sub é bom. O sub é bom. O sub é fica legal. Eu confundi. O sub é bom. O que que é isso? Gal, você tomou processo no LOL por causa de jogador. Você não sabe de nada. Pois é, quem sabe é o LOL brasileiro que tá ganhando tudo, né? Vagabundo quer jogar 6 horas por dia e quer ser campeão de alguma coisa. Pois é. Onde tá agora? Por isso que virou jogador campeão. Não é? É, cara. A vida é assim, velho. A vida é assim, mas não é. Não é, Tigrão. É, ué. A vida é assim, velho. Né? Isso daí é verdade, velho. Teve jogador que o cara foi... Me processou porque falou que tinha que jogar 10, 12 horas por dia pra treinar, Tigrão. Queria hora extra. Olha que coisa absurda, pô. Cara, pediu hora extra? Pediu hora extra, Tigrão. Caralho, que da hora. Você tem aquelas skins cansadas que pensa em dar um upgrade? Apresento pra vocês o CSGOFAST. O site que irá te ajudar a conseguir novos skins de maneira segura. Acessando o link no comentário fixado, você recebe 10% de bônus e ainda ganha uma caixa de graça para começar o seu novo inventário. Utilize meu código ZANON e comece hoje mesmo. Corre lá e não perca essa oportunidade. Atira no rato aí pra mim. Chama atenção. Atira, atira. Nossa, alguém te ultou legal. Olha, até agora. Mano, eu tenho uma calzinha. Posso dar? Se liga, se liga. Depois a gente cai e planta. Bora, 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 bora. Entendi tudo. Beleza. Já comprou as bombas aí, Limas? Já. Ah, Limas, eu não vou falar mais nada, mano. Mas o que, pô? Ah, pelo amor de Deus, mano. Fica dentro, fica dentro. Ele morreu, ele morreu. Porra, é essa, cara? Caralho! Tem mais um b-up aqui atrás. Não sei nem o que tá rolando, sério mesmo. Caralho, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Tá, mas eu não vou. Pegou a C4, pegou a C4. Tem mais um b-up aqui na terra. Que incrível, caralho. Que nem Deus morre, mano. Não, não se bloquear. Não, eu moro pra deixar que eu morre. Eita, por lá, uma, duas. Tá bom, tá bom. Nossa, eu errei a minha. Passei. O PT tá muito barotado, gás. Fala, cabeça. 28 meses aqui. Manda um salve pro meu irmão. Ó, ó. Eita! Eita! Mano, muito triste, velho. Ninguém tá falando sobre a saúde mental desses jogadores. Tá todo mundo tiltado, velho. Tá todo mundo tiltado. Não é? Tá? Ué, dá esse totem. Dá esse totem aqui, ó. Aí. Sobe, sobe lá em cima. Sobe. Tá, vou até o final e tá. Aí, agora agacha. Aí, eu vou pegar o meio. Não, não, não. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai de pé. Pô, cara. Meu Deus, por que agachou, cara? Por que você me agachou no meio do nada, pô? Me explica um negócio desse. Você agachou, cara. Limite, eu tô. Por que o Prata foi lá, cara? Não é pros dois? Limite, eu tô. Olha isso, fica melhor essa calma, pô. O que o Prata tava fazendo ali, então? Boa liga, boa liga, boa liga. Depois enviou x25 bits, jogadores do visitaram um orfanato nessa quarta-feira. É de cortar o coração ver aqueles rostos sem esperança, disse Ana, de seis anos. Vai tomar no seu cup, vira assim. Vai se fuder, cara. Cara, que Deus, como nós é ruim. E aí meio que esse mídia social, ele meio que assume a persona do time, que é uma persona que tipo assim, pô, velho, pra eu não tomar às vezes um hate aqui, um negocinho ali, eu vou, tá tudo bem a derrota, tá ligado? Eu vou tratar isso de uma forma mais leve. E aí fica uma ideia de que tipo, tá tudo bem perder, tá ligado? Não, eu acho que essa... É, é. Mas sabe o que que é isso, mano? Isso aí é rolê público-alvo, velho. E, mano, eu e você não somos público-alvo dessa comunicação de rede social. Eu acho que isso é patético, velho. E essa toda essa... Essa briguinha de memes e memes. É. Perdemos mais uma vez. Nossa, Pen, eu vou te pegar, hein? Aí o Pen responde. Ah, não, Furi, é hoje não, você não me pega. Isso é ridículo, é ridículo. É ridículo pra gente que não, que não, tá ligado? Não consegue juntar, meu moleque, com o CRE. É, mas eu não sou, né, público-alvo disso, velho. É meio... É meio... Aí, aí fica o chat. Nossa! Você viu o Twitter da MiBR? Mano, caralho, pelo amor de Deus, velho. Que mundo é esse que a gente vê? E isso e tudo ao mesmo tempo, com o jogador ouvindo o chat, ouvindo o Twitter, ouvindo a rede social, falando que se ele ganha tal campeonato, não vale de nada que é campeonato de Niu. É. Sacou aí? Você junta essas duas coisas, velho. Então, eu vi uma notícia assim, pô. É? Nunca me entrevistaram. Ah, mas acho que relataram, deve ter escutado na live. Juro você que eu vi, eu vou depois pegar o... Calma, moleque, o Liminha melhorou muito, né? O bicho era esquisitinho, velho. Não melhorou, velho? Não, a idade deu uma good pra ele, pô. O bicho era, moleque, ele era esquisito, pô. Aquela pica que era maciça e era uma bola, que você tinha que ficar chupando, sabe? De um lado pro outro da boca. Tá, tá. E era dura, né? Não tem como morder, é só chupar mesmo. Aí, eu fui jogando de um lado pro lado da boca do... Não tem, porra. Caralho. Ué, expulsar jogador estilega? Que porra é essa, mano? Eu entrei no cérebro, o cara já mandou expulsar estilega, porra. Sai fora, caralho. Ué, eu fui expul... Eu fui expulso, caralho. Vai se fuder, porra. Eu não fiz nada, caralho. É filho da puta do chat, essa merda. Esse filho da puta é do chat, certeza, mano. Quem é o filho da puta e tá banido? Vai se fuder, mano. Nossa, cara, joga muito, velho. Esse cara é bom demais, velho. Que isso, Lenininho? 2A, 2A. Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Ó, a gaizinha. Putz, é o Snacks, velho. Agora que eu vi. Salve Gal, 47 meses. TMJ. Meu amigo! Lá vem ele. Lá vem ele. Caramba. E o tiro tá abrindo. Ele não foi pra ser 4. Nossa, tá se tremendo todo. Tadinho. Ah, porra, jogadores de níveis diferentes. A vida não é justa, hein? Ei, o senhor como um bom mineiro. Sim. O senhor conhece Guarapari ali, não conhece? E aí, gosta? Não. É praia de mineiro pobre. É muito mais. Eu vou pra Caixão Santista. Clipa aí, clipa aí. Eu não sei se você leu a parte do Royce, que é uma gíria que significa sarcasmo. Não precisa me ensinar geografia. Você só tá desesperado por atenção. Desesperado por atenção tá você que tá preso nesse site aí. Se eu quiser apertar X, eu fecho você e você vai pro caramba. Então fecha, vai me fazer um favor. As vezes, Tigrão, é difícil ser responsável por apenas 4 minutos com 1x0 na prorrogação, tá ligado? Como é que você vai cobrar do brasileiro no CS ser responsável por, pô, 1 minuto e 55 do round? É difícil. Às vezes o cara quer avançar, ele quer morrer, né? E aí, Tigrão, inventar um jogo que você tem que ser responsável por mais de meia hora. Como é que o Brasil vai passar de fase no Mundial num jogo desse, velho? Você tem que ser responsável por mais de meia hora, velho. Caralho, velho. Que análise precisa, meu magnata. Não é?